A gente vai falar, vem cá meninos, vem cá, óbvio. O nome do filme, por que surgiu esse nome? As ondas vulgares. As horas vulgares. É, as horas vulgares. Vulgar é uma palavra que depois se tornou uma palavra negativa, de coisa, enfim, que não tem muito valor e tal, mas a origem da palavra significa aquilo que é corriqueiro, que é tão natural pra você que você nem repara. E a nossa ideia é que as horas que você passa com seus amigos são horas tão naturais, você não saberia fazer outra coisa se não ficar com seus amigos, e por isso elas são as horas vulgares. Elas são as horas que, elas são tão importantes que você nem lembra delas. Como foi a experiência de estudar fora? Quando eu saí da UFIS, não existia um curso de cinema em Vitória, que pudesse, enfim, fazer com que eu continuasse aqui, terminasse, me formasse e ficasse aqui. A minha experiência de sair foi a de chegar lá e encontrar, então, um monte de amigos capixabos, que também saíram, e que eu não conhecia antes, e que depois, e agora, voltaram pra trabalhar no filme aqui comigo. Então, eu acho que esse êxodo começa a acabar agora, porque existe um curso na UFIS, existe um curso técnico em Vila Velha, tem esse tipo de iniciativa de formação que tá acontecendo aqui. Então, eu acho que hoje, talvez, seja mais fácil pras pessoas estudarem cinema aqui, e não precisarem sair. Mas sair é sempre vivo, sair no lugar que você mora é sempre vivo, e talvez até por isso a gente sinta vontade de voltar. Então, assim, tendo mais oportunidade aqui, você acha que daqui pra frente vai ter uma boa geração de produtores, cineastas, de gente que trabalha com audiovisual? Eu acho que essa geração já apareceu, assim, elas já são pessoas que têm, talvez, um pouquinho mais de idade que vocês, e que na minha época, absolutamente não existiam, eram grupos muito específicos, e hoje existem gerações e grupos inteiros, de pessoas, de 20 pessoas, que trabalham com isso. Eu acho que essas pessoas vão... É dessas pessoas que o cinema capixaba vai viver daqui pra frente. E é importante que esse desejo delas continue sendo alimentado, através das escolas, através das leis de incentivo, porque a última coisa que faltava, que era o material humano, a gente já não falta mais. Então, não tem mais nenhuma razão complexa pra se resolver, pra que esse cinema aconteça. Dinheiro... É mais fácil arrumar dinheiro do que arrumar pessoas interessadas. Já tem as pessoas interessadas, dinheiro... Não pode se tornar um problema. Como você se sente em fazer o primeiro edital de longa-metragem do Espírito Santo? Foi... É uma responsabilidade de, ao mesmo tempo, fazer jus a uma história de cinema capixaba que existia há décadas antes de eu nascer, inclusive. E também a gente queria muito que esse filme servisse como uma baliza, um parâmetro pro tamanho que os filmes capixabas podem aspirar a ter, assim. E não é só porque ele é um filme maior, um filme de longa-metragem. A gente aqui, por muito tempo, fez filmes que nasciam e morriam por aqui mesmo. São poucos os filmes capixabas que conseguem quebrar essa barreira e atingir lugares e mentes e corações fora daqui. Eu acho que a nossa ideia com esse filme, a principal delas era essa. É possível que um filme capixaba passe no mundo e converse com pessoas do mundo inteiro sem nunca perder o que ele tem de mais importante que eu faço de ser daqui, porque não existe nada de parecido com o que é a inspiração. Então, você falou que é mais fácil arrumar dinheiro do que uma pessoa, né? Então, a gente sabe que cinema é um trabalho caro, assim, você precisa de dinheiro. Mas você não acha que com essa onda de pessoas fazendo vídeos em câmera de celular, propagando na internet, isso dá uma ajudada, assim, na profissão? Eu acho que ajuda, assim, mas eu acho que ajuda mais ao exercício do olhar do que exatamente a profissão, porque as pessoas precisam ser pagas pelo que elas fazem, assim. E eu acho que o que esses vídeos têm trazido é que você não ganha exatamente na produção, mas ganha naquilo que sempre foi o problema do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, que é na hora de distribuir, você tem canais de WebTV que são patrocinados, você tem maneiras de espalhar esse filme e ser reconhecido, inclusive, financeiramente por ele. Eu acho que o dinheiro, ele só... Por isso que eu acho que ele é difícil, mas ele não pode ser a coisa mais importante na hora de se realizar, porque um filme, quando nasce dentro de você, se você não tira ele logo da sua cabeça, e não filma logo, você começa a ficar mal por causa disso. Então, eu acho que é uma questão de saúde pública, inclusive, que as pessoas façam os filmes de que elas puderem. Só que eu acho que hoje é possível fazer filme com um pouquinho mais de dinheiro, porque espero que isso aqui signifique também que o Brasil está redescobrindo essa paixão e tradição de anos que é o cinema brasileiro. Enfim, para que as pessoas não fiquem loucas. A gente faz filme para não enlouquecer. E eu espero que nós tenhamos menos loucos daqui para frente. E alguém? Ingrid? Como que vai ser exibido o filme? Como? Bem, o filme vai ser exibido em formato digital, ele tem algumas sessões esporádicas de agora até o fim do ano, ele vai passar publicamente quatro meses de agora até o final do ano, depois ele segue por um circuito de festivais até o primeiro semestre, e a ideia é que ele seja lançado comercialmente nos cinemas no segundo semestre de 2012. E exatamente no mesmo momento em que a gente já vai poder circular com o filme de maneira muito mambeme pelo Estado para passar em situações como essa, em universidades, em faculdades. Isso é uma coisa que a gente apostava desde o começo, desde as primeiras conversas com a Secult, e que eu acho que vai dar muito certo, porque agora existe um circuito, uma estrutura para isso. Eu adoraria poder passar o filme inteiro aqui, e não porque eu simplesmente quero passar o filme, eu acho que faria algum sentido aqui também. E isso é um pouco o caminho que o filme vai fazer daqui para frente. e quais foram as maiores dificuldades de realizar o filme? O primeiro longa-metralho lá. Eu sempre acho que as maiores dificuldades têm que ser as artísticas, porque todas as questões de produção, enfim, as dificuldades de dinheiro, isso aparece no filme, está impresso no filme lá, que fica pronto, de maneira muito marginal. O que aparece com mais destaque naquele filme que estava na tela são os problemas artísticos que você enfrentou. Então, para a gente, mais do que ter pouco dinheiro e uma estrutura muito grande, a maior dificuldade foi entender que filme era esse que a gente queria fazer. O menino lá perguntou sobre ideia, como é que você tem ideia e tal. E eu acho que partir dessa ideia, que é uma ideia de vida, transformar ela em uma ideia de cinema, uma ideia prática, que se traduz em imagem, em vídeo, em imagem e som, esse sempre tem que ser o maior desafio. Só que é o desafio mais prazeroso, porque eu descobri como, através de uma imagem, transmitir a sensação de um mundo inteiro. E que é isso, na verdade, a gente faz cinema para isso. A gente rodou o filme em outubro e novembro do ano passado. Foram 31 dias de filmagem. E aí depois a gente editou o filme por dois meses, as imagens do filme, depois editou o som do filme por mais dois meses. e ele fica pronto na semana que vem. Ah, lembrei. Pra quem tá começando no audiovisual, que dica que você dá? Qual caminho que é mais legal, assim, de seguir pra se inspirar aí numa carreira cinematográfica? Eu acho que isso serve pra qualquer arte. Você não pode fazer cinema se você não gosta de ver filme. Ver filme tem que ser a... o primeiro passo de qualquer iniciativa de se tornar um cineasta, de fazer cinema e tal, em qualquer que seja a função. E vendo os filmes, eles vão acabar te provocando curiosidades que você vai precisar matar em alguns outros lugares. Uma escola de cinema é uma delas. Não exatamente uma graduação tradicional, mas, enfim, um curso livre, uma oficina, um lugar onde você possa pegar toda essa carga de imagens que você guardou na cabeça e dar algum sentido prático pra ela. É importante... Eu acho que é importante pensar muito sobre o que você tá fazendo e como uma imagem qualquer pode ser uma imagem que diga muitas coisas ou então que ela não diga nada. E eu acho importante que as imagens digam muitas coisas. Bacana. Alguém tem mais? Não? Tá bom, Reiton? Então tá. Então obrigado, Rodrigo. Obrigado, obrigado.